O projeto dos estudantes do IFSC, campus de Xancherê, foi o vencedor do programa Missão Garratea, ISS. Agora o experimento deles vai ser enviado à Estação Espacial Internacional para ser testado por astronautas da NASA. E o grupo foi convidado para participar de um congresso em Washington, nos Estados Unidos. Isso, a gente recebeu o convite para participar tanto do lançamento do experimento da missão espacial e também depois a gente recebeu o convite para participar de um congresso em Washington, na sede da NASA, onde serão apresentados os resultados. A gente agora está buscando fundos para que a gente consiga ir pelo menos no congresso, participar no congresso. Mas os custos da viagem e hospedagem dos sete integrantes do grupo ficam em torno de 80 mil reais. Para levantar a quantia, os alunos criaram uma vaquinha online. Qualquer pessoa pode acessar o site e procurar pelo ID da nossa vaquinha e ela pode participar. Qualquer valor é muito bem-vindo e a gente ficaria muito feliz se as pessoas participassem e colaborassem com a gente. O projeto criado pelo grupo tem o objetivo de testar o processo de filtração da água por carvão ativado, na ausência da gravidade, ou seja, por capilaridade. Os alunos aqui de Xancherê estarão representando o Brasil nesse evento, uma experiência que será difícil de esquecer. Vai ser uma experiência muito incrível, muito boa para a nossa carreira mesmo, porque nós estamos ainda no ensino médio e já participar de um congresso na NASA vai ser muito bom. Até no começo, quando a gente se inscreveu, nós só queríamos mesmo participar, era uma experiência interessante, mas receber esse resultado no final era muito inesperado para a gente e foi uma oportunidade muito boa. Para contribuir com a vaquinha online, acesse o link que está aparecendo no vídeo. Você também pode ajudar o grupo com uma doação através dessa conta bancária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?